Legal, então chegou a hora de a gente falar de uma forma um pouquinho mais aprofundada do que são RAs e de como eles podem beneficiar você e o seu trabalho como arquiteto. Então a primeira coisa que você precisa saber é o que são RAs. É muito importante que você tenha isso fixado na tua cabeça. RAs são requisitos de arquitetura ou requisitos arquiteturais. Fundamentalmente são todos os requisitos que impactam de forma direta ou indireta na sua arquitetura, seja na escolha de tecnologias, de padrões, de modelos, de abordagens. Então tudo que impacta na tua arquitetura é um RAs. Então é importante você entender que RAs podem ser requisitos de segurança, de segurança, de infraestrutura, de negócio, tá? Eles podem ser referentes a questões estratégicas, eles podem ser referentes a marketing, eles podem ser referentes a governança, eles podem ser referentes a produto em geral, eles podem ser referentes a QA, eles podem ser referentes a muitas outras coisas como sustentação, monitoramento, enfim, lei se você tiver um departamento jurídico, enfim, tudo o que impactar na tua arquitetura. De repente, a gente falou aqui jurídico, eu tenho um requisito da LGPD, por exemplo, eu tenho que ser compliance com a LGPD. Então o meu modelo de dados vai precisar ser aderente à LGPD. Vou ter que ter alguns componentes para tratar, opt-ins, por exemplo, né? Como a gente já vem falando. Então são coisas, tá vendo? Nem está aqui, mas é uma área que pode impactar de forma direta na tua arquitetura, em componentes que você vai estar usando, em padrões que você vai estar aplicando. Todas essas outras áreas também impactam. Então é importante você entender que os RAs, eles centralizam as preocupações, as necessidades de todas as outras áreas. Então por isso é importante. O papel do arquiteto, ele faz ponte com as demais áreas. Ele traz as preocupações de todas as áreas para dentro do projeto. Principalmente o arquiteto de software, que está mais próximo do time de desenvolvimento, de construção. Se ele não tiver essa visão, ou se não tiver, de repente, o arquiteto de soluções e o de software, fazendo ali um casamento de conhecimento, um mais próximo do pessoal de técnico, de desenvolvimento, e o outro mais próximo do pessoal de negócio. E fazer um meio a meio aqui, de levantamento de RAs, de entendimento de requisitos, para agregar esse valor para o projeto, para o produto, um abraço. Então isso daqui é fundamental. Percebe? Aqui a gente tem um conjunto de informações que deliberam tudo. Todo o nosso desenho, todos os componentes arquiteturais, todas as ferramentas que a gente vai utilizar. Tudo isso tem um motivo de a gente colocar, ou deveria ter. E os motivos são as preocupações, as necessidades, ou qualquer outra coisa aqui relacionada às demais áreas. Então o arquiteto faz ponte com todas as áreas, traz essas preocupações para dentro do projeto. E como que ele faz isso? Com os RAs. Agora, como que a gente faz para identificar RAs? Como que a gente levanta RAs? Como que a gente faz isso? É muito simples. Através de perguntas. Você vai precisar conversar com algumas áreas, na verdade com o máximo de áreas possível, sentar com eles e fazer perguntas. Tudo bem? Muitas perguntas. E que perguntas que não pode faltar nesses bate-papos? A primeira e mais importante é quais são as suas preocupações, as suas dores, o que está te incomodando hoje. Se você pergunta esse tipo de coisa para a pessoa, ela tende a se abrir para você e ela vai começar a falar várias coisas. As preocupações, as dores que estão incomodando ela naquele momento. E talvez ela fale coisas que você nem imagine. De repente, o ponto dela te leva a outro ponto, a outro questionamento. Então, por isso que é importante você começar pela pergunta. O que te preocupa? Quais são as suas dores? Deixar aberto para a pessoa falar qualquer coisa que ela queira em relação ao trabalho que ela está fazendo hoje. Em relação, de repente, até pessoal dela, o momento profissional dela ali na empresa. Como que ela está? O que ela está se preocupando? O que ela está correndo atrás? Porque, de repente, até um ponto pessoal em relação à carreira profissional dela, faça sentido. Talvez você consiga puxar alguma coisa para ajudar aquela pessoa a atingir um objetivo. E quando você ajuda alguém de outra área, ela tende a virar um aliado. Em vez de colocar resistência, quando você leva um ponto, ela tende a se aliar a você, a te defender, a te ajudar também. Afinal, você ligou ali o gatilho mental da reciprocidade. Você deu alguma coisa em troca, naturalmente a outra pessoa tende a te dar alguma coisa em troca. Então, é importante você entender o máximo de coisas possível em relação à pessoa que você está conversando, em relação a ela, o profissional dela, em relação à área e tudo mais. Então, a primeira pergunta, eu gosto muito de começar por essa sempre. Quais são suas principais dores, suas principais preocupações? O que está te angustiando? O que está te tirando do sono? Começa por aí que você vai ver o universo de perguntas que naturalmente vão se abrir. Quer outra pergunta cabalística? Pergunta para ela quais são os objetivos da área. Quais são as metas que ela tem, de repente ela como profissional, ou a área, ou as duas coisas. Pergunta ela como profissional, aquela pessoa, quais são as metas, os objetivos dela e da área como um todo? Quais são os objetivos? É uma composição, tá bom? Você pegou as dores, agora você está pegando os objetivos. E, de verdade, isso daí te abre um leque de perguntas inimaginável. Você vai ver como começam a aparecer oportunidades de perguntar e se aprofundar mais e mais e mais e achar aí vários gaps ou vários pontos que fariam total diferença no teu projeto. Mais uma pergunta que não pode faltar para a área nenhuma. Quais são as parcerias que aquela área tem? Quais são, de repente, empresas que fornecem serviços ou softwares que elas usam de alguma empresa que é parceira? Quais são as parcerias que ela tem? Listar parcerias é importante porque talvez uma dessas parcerias já seja um canal aberto, um caminho aberto dentro da companhia, até legal, até contratual, que, de repente, se você precisar contratar algum componente arquitetural, alguma coisa assim, você já sabe que existe aquela parceria, que existe aquele contrato ali dentro. Ou que já tem alguém que conhece alguma coisa sobre aquele produto ou sobre algum produto semelhante, né, e, de repente, da mesma empresa, né, parceira ali, tem outro produto que você precisa, você já tem um caminho de contato. Então, vai te ajudar bastante a conhecer os parceiros, todos os parceiros da companhia, principalmente em relação àquela área. E como última pergunta, mas não menos importante, que você sempre vai precisar fazer, é quais são os processos daquela área? Como que ela recebe uma demanda nova? Como que ela trata uma demanda nova? Quanto tempo ela leva para executar os trabalhos de cada tipo de demanda, né? Porque, com base nisso, talvez você vá ter que submeter a solução que está sendo desenvolvida para aquela área, de repente uma área de segurança, uma área de infraestrutura, né, SRE, não importa, vai passar para eles, eles vão ter que avaliar, né, eles estão um tempo. E talvez o teu projeto, né, tenha um time ali de subida para a produção muito agressivo, que é comum hoje em dia. E é importante você conhecer qual que é o time daquela área, para você antecipar, né, vários pontos e tentar também levar, né, seguir os ritos corretamente, dar prazo correto para a área fazer o trabalho correto. Sem contar que conhecer os processos vai fazer com que você execute, de repente junto ao time, algumas atividades a fim de facilitar a passagem daquele produto por aquela área. Essa segurança valida de jeito X, Y, Z, você já tenta levar essas preocupações para dentro da equipe que vai construir, para já seguir aquelas preocupações de forma que vai ser muito mais fácil passar pela área depois. Então, logicamente, essas são apenas algumas perguntas, a gente precisa fazer várias outras perguntas, vai depender muito do cenário, da área do produto que a gente está fazendo levantamento de RAs, de como é a tua empresa, as áreas que a companhia tem, né, da área que você está falando, então vão ter perguntas específicas para cada área. Ok, agora talvez você esteja falando, meu Deus, né, eu não tenho tempo de fazer um levantamento de RAs, eu não vou conseguir conversar com todas as áreas, né, para fazer um levantamento de RAs. quais são as áreas, Pizani, que eu preciso falar, no mínimo, para fazer uma definição de arquitetura. Ou seja, um trabalho decente, né, minimamente decente, minimamente embasado. Quais são as áreas? Na verdade é que existem sim algumas que você não pode deixar de conversar, tá bom? As principais são de segurança, tá? Segurança fundamental que você converse. A segunda área que você precisa conversar é de infra, tá? E aqui talvez ao invés de infra seja SRE ou DevOps, tá? Acaba sendo tudo mais ou menos o mesmo range de perguntas ali, o mesmo tipo de preocupação que você precisa ter. Segurança, infraestrutura e negócios. Tá? Isso aqui é o mínimo que você precisa conversar. São as áreas mínimas que você precisa trocar uma ideia, fazer aquelas perguntas, as perguntas mínimas também e tentar se aprofundar um pouquinho mais no mínimo dessas três áreas. E é importante que você entenda do que se trata o produto que você está cuidando, né, que você está arquitetando. Se o produto que você está arquitetando ele é muito do mundo jurídico, talvez você precise também conversar com a área jurídica. Tenta pensar na área usuária, nas áreas que vão ser mais impactadas, nas áreas que mais precisam daquele produto. Então vai atrás delas e conversa com elas também. Então essas três aqui são o mínimo do mínimo do mínimo que você precisa falar, mas considere também a relevância do produto. Para quem o produto é feito? E nesse contexto, tente entender o que é mais importante, o que é muito importante para aquele stakeholder, para aquele tomador de decisão, de forma que te ajude também a nortear tanto as perguntas que você vai fazer aqui para essas áreas, quanto as áreas adicionais que talvez você não consiga fugir de conversar. E aí muita gente me pergunta, né, poxa vida, negócios vai impactar na arquitetura? Vai impactar na definição de arquitetura? E aí eu te falo o seguinte, sim, impacta e impacta muito. Existem requisitos funcionais que faça você ali ter que se virar nos 30 e dar uma solução, né, e mudar tudo e mexer em tudo. Exemplo, ah, eu preciso manter um extrato exatamente igual que o cliente baixou por 5 anos. Caramba, por 5 anos eu não vou poder expurgar o extrato que de repente tem 1, 2, 3 mega. Quantos clientes eu tenho? Ah, eu tenho 4 milhões. Poxa, são 4 milhões vezes 2, 3, 4 mega. Todo mês, né, imagina o tipo de storage que eu vou ter que ter. Não vai dar para colocar isso num banco relacional, por exemplo. Então você, é uma mudança arquitetural. Talvez seu desenho tivesse tudo num banco de dados ali, relacional, ele não vai poder estar, né. Os extratos vão ter que ficar em algum outro lugar. E talvez você tenha que pensar em uma forma de repente segregada, né. De repente pegar o quente ali de 2, 3 meses, que é o que as pessoas tendem a consultar mais, né. E o que já está pago quitado, leva ali, né, com mais de 3 meses, leva para um outro tipo de storage ali, para um S3, enfim, né, se estiver falando de cloud. Para algum lugar que tenha uma longevidade que você pode deixar mais tempo ali, que não custe tão caro. Quer um outro exemplo que eu já apanhei? Precisa fazer o upload de fotos. Só que daí na hora que você vai entrar um pouquinho mais no detalhe, o cara está fazendo o upload de fotos de um iPhone e a resolução da foto é animal, né. Então você tem que suportar o upload de fotos ali de 20, 30, 50 mega cada foto, né. Digitalizado às vezes de documento. Então são pequenos pontos aí funcionais que podem impactar direta ou indiretamente na tua solução. Seja em componentes arquiteturais, em tecnologias ou até mesmo em camadas. Tudo bem? Então é possível sim que requisitos funcionais impactem diretamente no teu desenho. Bacana, agora chegou a hora de a gente falar do por que levantar RAs. Por que eu preciso fazer esse trabalho de levantamento de RAs afinal? Muito bem, o primeiro e mais importante ponto é que você vai deixar de fazer sua solução baseando-se simplesmente em questões técnicas. Você não vai estar se baseando somente, ah, isso aqui é uma boa prática, isso daqui todo mundo usa, Netflix usa, Amazon usa, então eu também vou usar. Você não vai mais se basear nisso. Você vai se basear nas necessidades reais da sua empresa, do seu projeto, do seu produto. Esse é o primeiro e mais importante ponto a favor de você fazer um trabalho de levantamento de RAs. O segundo é que você vai automaticamente estar fundamentando sua solução. Então você vai estar trabalhando com uma solução embasada, tudo bem? Que vai ter ali fortes razões de cada uma das suas decisões. Então se alguém te perguntar por que você escolheu essa tecnologia, por que tem essa camada, por que tem isso, por que tem aquilo, você vai conseguir responder tudo. O terceiro ponto é que você vai engajar as outras áreas em relação à sua solução. As outras áreas vão se sentir parte da solução. Você vai fazer efetivamente ponte com elas, vai trazer as preocupações delas, e automaticamente vai engajar as outras áreas. Vai fazer com que as outras áreas sejam parceiras do seu produto, parceiras da sua solução. O quarto ponto é que você vai antecipar problemas ou processos. Talvez você tivesse que passar por um determinado processo, sem levantar RAs você não vai ter essa visão, sem conversar com as outras áreas, você não vai ter visão dos processos que você vai ter que executar. Então você tende a ter uma solução que passa mais lisa pelas outras áreas. Vai passar de uma forma muito mais tranquila por todas as áreas. Você vai gerar uma visão unificada de todas as áreas. Você efetivamente vai estar fazendo ponte com as demais áreas. Então na hora que você for fazer um desenho, você vai conseguir até mencionar o tipo de preocupação, de que área que aquela caixinha do teu desenho está resolvendo, que dor que ele está resolvendo, a tecnologia, não importa o que você colocou. Então vai ser muito fácil de você fazer um link da visão que você vai criar com a área, com as preocupações daquela área ou daquela pessoa. E por fim, mas não menos importante, vai melhorar e melhorar muito a tua negociação com stakeholders. Então lembra daqueles pontos que normalmente a área técnica fala Poxa, eu queria que fosse feito desse jeito, mas ninguém nunca me ouve. A partir desse momento, com RAs levantados, você vai conseguir falar a mesma língua que os stakeholders. E aí você vai conseguir levar a preocupação do teu time técnico do jeito correto para o stakeholder e isso vai fazer com que a sua solução passe por ele, seja aprovada por ele de forma muito mais fácil, muito mais simples. Então vai começar a ganhar voz, o time técnico começa a ganhar mais voz, começa a ganhar mais relevância a partir do momento que você consegue fazer todo esse trabalho. Então levantamento de RAs é fundamental para isso. Muito bem, agora chegou a hora da gente falar dos impactos de você não fazer um levantamento de RAs. O primeiro deles é que você vai ter uma longevidade baixa. Por que a longevidade vai ser baixa? Porque fundamentalmente você não vai ter os requisitos atendidos, você não vai ter visão dos requisitos que você está atendendo. Então é como você entrar num labirinto vendado. Vendado num labirinto. Malemar consegue enxergar o final do primeiro corredor. Então é isso que você tem nas mãos quando você não tem RAs. Você não tem nada. Você tem opiniões. Opiniões técnicas. Opinião do seu desenvolvedor. Opinião de louco de arquiteto. Todo mundo tem um pouco, né? Então você vai ter a visão de arquitetura do cliente, do cara de segurança. Vai ter visão de arquitetura de todo mundo, menos a que realmente importa. E vai ser uma queda de braço de um lado pro outro. E no final das contas, como você não conseguiu construir nada, não conseguiu engajar ninguém, vai sair do jeito que o desenvolvedor quer e pronto. O desenvolvedor saiu ali fazendo do jeito que ele acha que é melhor. De repente o gerente de projeto deu um pitaco ali e vai daquele jeito, tá? Então vai com a arquitetura que foi definida ali de repente pelas últimas pessoas da cadeia ali que estão construindo efetivamente a solução. E aí é uma solução que é cega. Pode ser que dê muito bom, pode ser que dê muito ruim. E normalmente dá ruim, tá? Porque você não tem efetivamente toda a visão do que precisa ser atendido. O segundo ponto negativo é que não vai escalar como deveria. E aí você pode falar pra mim, não, mas eu vou fazer o meu desenho com um esquema de scale fantástico. Eu vou usar Kubernetes, eu vou deixar tudo com alto scale, vai ficar fantástica a minha solução. Beleza, mas será que o teu produto precisa ser escalável desse jeito? Será que você não está exagerando no escalonamento, na forma como você escala? Como você mantém a disponibilidade desse produto? Ou será que você não esqueceu algum componente? Será que você não escalou demais a tua camada de microserviços e esqueceu de banco? Ou esqueceu alguma outra camada aí no meio? Então pode ser. Não vai escalar corretamente. A gente não está falando que não vai escalar. O escalar corretamente pode ser escalar muito ou faltar escala em algum determinado ponto. Então, fatalmente, isso acaba acontecendo de uma forma ou de outra. O próximo ponto que vem de brinde aqui é disponibilidade. E aí a disponibilidade, de novo, ela pode ter a ver diretamente com escalabilidade. Pode ter a ver. Não necessariamente tem. As vezes faltou ali um ponto de fallback, né? Um ativo ativo em algum ponto. Ou então uma estratégia de que se esse componente de cloud estiver disponível em uma região inteira, apontar para um outro tipo de componente de cloud, né? Ou para uma outra região. Ou, de repente, além de região, né? Se eu tenho dúvidas que um produto, ah, de repente o meu cache pode falhar. Beleza. Então tem que ter um fallback ali de trabalhar, de repente, com um partner singleton, né? Por exemplo. De se não tiver em memória, ou seja, no cache, eu busco do banco primário. Tudo bem? Pode ser que você tenha situações como essas a serem pensadas. E se você não tiver um levantamento de RAs, talvez você não tenha essa visibilidade para pensar nesse ponto do jeito que deveria ser pensado. O quarto ponto é referente à segurança. Tá? Por que referente à segurança? Poxa, Pizani, eu estou usando tudo o que precisava. Minha solução é segura. Talvez ela não seja tão segura quanto ela deveria, ou talvez ela tenha mais segurança do que ela precisaria. Como assim, Pizani? Como que ela pode ser mais segura do que o que precisaria? E qual que é o impacto disso, né? O impacto é o seguinte. Se você colocar segurança demais, alguma coisa você perde. Sempre que você coloca mais segurança, você naturalmente perde em usabilidade, em tempo de resposta. Porque, ah, eu vou colocar uma camada a mais de segurança. É um código a mais de ser processado, então vai custar mais caro em processamento de nuvem, por exemplo, além de demorar mais tempo para responder. Então, ah, não coloco segurança? Pelo contrário, você precisa colocar segurança. Mas você precisa colocar segurança nos pontos corretos. Então, de repente, eu tenho um lugar ali onde é fundamental que eu tenha um duplo fator de autenticação. Nesse lugar eu coloco duplo fator de autenticação. Em outros, não. Eu vou sair colocando em todos os lugares. Para abrir o menu da aplicação, colocar um duplo fator de autenticação. Se eu fizer isso, a experiência com o usuário vai ficar horrível. Percebe? Então, mesma coisa. Vou colocar HTTPS na aplicação inteira. Bacana? Do front-end para o back. Do back para trás, talvez você possa escalar os seus microserviços internos, os privados, sem HTTPS ou até com outro protocolo. TCP e IP puro, por exemplo. Então, isso vai fazer com que o tempo de resposta seja melhor. Você vai ter um tempo de resposta reduzido. Vai responder mais rápido. O quinto ponto é que talvez você traga aqui mais problemas. Tá? Novos problemas aqui para a sua solução. E isso pode ser uma grande dor de cabeça. De repente, você está falando ali. Poxa, vamos usar arquitetura hexagonal. E talvez a maturidade do time. Ninguém tem experiência com isso. Vai ter que capacitar as pessoas. E você sabe como que é a ARC. No calor do projeto. Na correria para entregar. O time to market agressivo. Vai acabar saindo de qualquer jeito. E vai acabar gerando mais problema. Mais complexidade. Código no lugar errado. Adaptador errado. Então, eu não estou falando que é errado ou ruim. Você usar uma prática. Mas é importante você entender o momento. Se é um MVP. Ou se não é um MVP. Se você tem maturidade. Se é um momento da equipe. De trabalhar com aquela abordagem. Com aquele padrão. Então, tem uma série de fatores que você precisa avaliar. E só com levantamento de RAs que você chega a essas conclusões. E aí, como brinde. A gente tem mais dois pontos negativos. Que estão relacionados diretamente a isso aqui. Tá? E isso aqui. Acaba fazendo com que. Você tenha a maior dor de todas. Por que que eu vou ter a maior dor de todas? Porque é no bolso. No bolso é que reside a maior dor sempre. E um stakeholder que sofre aqui. Que paga caro. Mais caro do que o que deveria. Ele começa a desacreditar do trabalho de arquitetura. Ele começa a ficar com receio de envolver a arquitetura de novo. Ou de repente. De repente. Você falou. Poxa. Eu coloquei o arquiteto. Ele não fez levantamento de RAs. Vai dar ruim em uma série de pontos. Custou mais caro do que deveria. O patrocinador do projeto começa a duvidar. Da área de arquitetura. Começa a colocar pontos. E aí começam a surgir até lendas. De que se o arquiteto não faz uma coisa. Ou não faz outra. Ou não desenvolve. Não codifica. O arquiteto não é bom. O arquiteto é zoado. É ruim. Então essas lendas urbanas que surgem normalmente são. Porque você não conseguiu fazer um bom trabalho de arquitetura. E teve dores. Aqui um cara. Um grande tomador de decisão. Teve uma dor financeira. O que tem a dor financeira aqui no final de tudo? Porque vai custar mais caro. De repente aqui a infraestrutura. De repente você pensou em componentes demais. Que não deveria ter tantos componentes assim. E ficou hiper cara a tua arquitetura. A tua solução. Para subir. Para manter. Vem lá. Conta no final do mês. Da cloud que você está usando. Da área de infraestrutura. De licença. Vem lá em cima. Porque você de repente super estimou a tua infraestrutura. As suas necessidades de infraestrutura. Ou de segurança. Qualquer outra. Pode ser também que você tenha feito de um jeito. O teu desenho. Que para escalar vai custar muito caro. E a escalabilidade a curto prazo. Era uma coisa vital para o teu produto. Então isso aqui é uma dor recorrente. É comum. Tanto para a infraestrutura. Quanto depois para manter e evoluir. Para sustentar a aplicação. Muitas vezes você fez aqui um negócio. Um monstrinho. Que na hora de manter esse cara. De evoluir esse cara. Colocar uma funcionalidade nova. Arrumou um lugar. Quebra outro. Ou então tinha muita complexidade. Quebrou teste. A gente nem começa a deixar teste para lá. Aí aquela palavra tua. De começo de projeto. Que não. A gente vai fazer teste unitário. E não vai acontecer de alterar um ponto. Quebrar o outro. Não vai acontecer isso. Prometeu isso para todo mundo. Para o stakeholder e tal. Muito complexo esse produto. Muito complexo de fazer teste unitário. No calor do projeto. Em sustentação. As pessoas não implementam ali o teste unitário. Não arrumam. Não ajustam. O que vai acontecer? Depois quando alguém precisar mexer no futuro. Não vai ter teste unitário. E aquele ponto que você falou que não ia acontecer. Começa a acontecer. De novo. Tua confiança. Vai ser impactada. Principalmente porque doeu no bolso. Muito bem. Então agora chegou a hora da gente falar. O que que um RA precisa ter? Tá? Então um RA. Ele precisa ter antes de mais nada. Lastro. O que que é lastro Pizani? O lastro. Ele é o seguinte. É uma correlação. Entre o teu requisito arquitetural. E alguma área. Algum desejo. Alguma dor. Alguma coisa de alguma área. Que tenha deliberado. Originado. Aquele requisito arquitetural. Então vamos supor que eu tenho um requisito arquitetural. Que é. Compatibilidade. Compliance com a LGPD. Cara. De onde você tirou isso? Foi na cabeça? Do nada. Você falou. Não. Tem que ser compliance com a LGPD. Porque todo mundo é. Pera aí. Mas e se é um sistema interno. Que roda somente numa intranet. Né. Um sistema de RH. De repente. Da empresa. Precisa ser compliance com a LGPD? Né. Então. Talvez não precise. Talvez precise muito. Né. Então. É. Você precisa ter entendido. O porquê. Que tem que ser compliance antes. Então tem que ter. Um lastro. Alguém tem que ter falado pra você. Que precisava ter. Aquele requisito. Tá. Ah. Ele precisa ser altamente disponível. Pô. Pera aí. Por que? Que impediu alta disponibilidade. Qual que foi a área. Qual que é a preocupação dessa área. Se cair. Eu tenho impacto de branding. Eu tenho impacto financeiro. Não entra receita. O que acontece se cair a aplicação. Por que que tem que ser altamente disponível. Então quando você tiver essa resposta. Você vai ter lá um requisito de arquitetural. Altamente disponível. Né. E por aí vai. Todos os requisitos arquiteturais. Precisam ter um lastro. O próximo ponto. É que ele precisa impactar de forma direta. Ou indireta. Em escolhas. Tá. De componentes arquiteturais. Que que é um componente arquitetural. Um componente de log. Um barramento de serviços. Uma ferramenta de cache. Uma ferramenta de monitoramento. O próprio banco de dados. Que você vai utilizar de repente. Então todo e qualquer requisito. Que impacte na escolha. De qualquer um desses componentes. É também. Um RA. Outra coisa. Se ele impactar de forma direta ou indireta. Na escolha do modelo arquitetural. Ou seja. Se vai ser monolítico. Se vai ser arquitetura distribuída. Se vai ser uma arquitetura micro componentizada. Né. Então. O grande né. A primeira grande escolha aí. Que é o modelo arquitetural. Vem também. Dos RAs. Então. O RA. Se você tiver um requisito. Que impacte nessa escolha. É um RA. Requisitos que impactam também na abordagem arquitetural. Na escolha da abordagem arquitetural. Também são requisitos de arquitetura. Ou seja. Se eu vou usar arquitetura hexagonal. Se eu vou trabalhar com DDD. Né. Se eu vou trabalhar. Enfim. Com uma arquitetura de repente orientada a eventos. Então. Tudo isso. É. RAs que. Que deveriam direcionar. Né. Eu vou usar isso. Né. Vou usar essa abordagem. Por causa deste RA. E por fim. A gente tem a questão dos padrões arquiteturais. E os padrões de projetos. Né. Padrões do Goff. Por exemplo. Team of Responsibility. Faced. Singleton. E etc. Né. Ou padrões de microserviços. Né. Os. Do Chris Richard. Sou lá. Service Registry. E por aí vai. Né. Então. Se precisa ter esses padrões. Eles também. Né. Se precisa ter um desses padrões. O impacto de escolher ou não. Um padrão desses. Né. Isso também tem a ver diretamente com RAs. São os RAs que direcionam o uso de padrões. Tanto de arquitetura quanto de projetos. E como último ponto. A gente tem a questão das tecnologias. Se eu preciso trabalhar com uma tecnologia A ou B. Porque eu tenho de repente uma parceria. Ou porque aquela tecnologia é mais aderente. Ela é mais aderente a quê? Ela tem que ser mais aderente a um requisito de arquitetura. Né. É um requisito que deu origem àquela escolha. Não é a escolha que gera requisitos. E aí como último fator de todos. Tem a questão de ser ponderável. Isso mesmo. Você precisa conseguir ponderar. Né. Os seus RAs. E eu gosto de ponderar. De 0 a 5. Tá. Onde 0 é baixo. E 5 é alto. Então quanto mais alto. A nota que eu dou aqui na ponderação. Né. Do meu RA. Mais relevante ele é. Então eu olho nessa sequência. Né. Vou olhar primeiro o 5. Depois o 4. 3. 2. Então isso ajuda você a tomar decisões. Porque talvez. Os seus requisitos arquiteturais. Tenham conflitos. Né. Em algum momento ali. Eu preciso de mais segurança. Em outras situações eu preciso de um tempo de resposta menor. E é incompatível. Segurança e tempo de resposta. Qual dos dois eu priorizo. Tem que ter os dois. Então eu estou priorizando segurança. Né. É. Então. Assim. Precisa ser ponderável. Seus R.A.s tem que ter um peso. Para você conseguir decidir entre um e o outro. Por qual você vai. Né. E aí se alguém der uma carteirada e falar. Não. Tem que ser desse jeito. Você já chega e fala. Bom. Beleza. Mas. Vai impactar em um outro que era peso 5. Tudo bem. A gente tem que alinhar lá com o stakeholder. Tomador de decisão. Já não é mais comigo. Né. Eu fiz o meu trabalho aqui. Eu ponderei. Eu estou te mostrando os prós e os contras. Então. Ponderar. É fundamental. É importantíssimo. Para que você tenha um trabalho aí de R.A.s bem feito. Bacana. Então para a gente fechar. É. O grande ponto aqui. É que o nome do seu R.A. deve ser uma coisa bem curtinha. Tá. Bem sintetizado. Por exemplo. Como a gente já falou. Compliance com LGPD. Né. É. Altamente disponível. É. O uso de de repente um componente. Tipo. O uso de Cloudflare. Né. Um requisito de segurança. É. Então. São. São pontos ali que vão impactar diretamente. Na. Na. Na tua arquitetura. Nas suas definições. No seu desenho. Nas tecnologias que você vai utilizar. É importante que seja curtinho. Para. Para ficar fácil. E sintetizado. Bater o olho. Já entender o que é aquele R.A. Tá. Eu gosto também de colocar. Um nome para esse R.A. Eu coloco ali. Tipo. R.A.001. R.A.002. R.A.002. Eu gosto de colocar assim. Que alguns vão ser tão batidos aí no seu dia a dia. Que você de cara vai lembrar. Infério. R.A.001. Você já sabe que é. Que precisa ter de repente. Um componente de arquitetura. Ou que. Tem que usar aquela parceria. Ou que não pode usar uma parceria. Eu posso ter um R.A. ali que fala. Pô. Não pode ser de jeito nenhum. Cloud e Google. Não pode. Né. Então. Eu tenho uma parceria muito forte com a Microsoft. Não pode ser Google de jeito nenhum. Ou então eu enxergo a Google como. O meu concorrente direto ou indireto. Então não pode ser Google. Estou fazendo um projeto. Para o Facebook. Né. E aí. Né. Que que vai acontecer. Tudo que for Google. Não pode entrar. Não pode. Não pode parceria com Google. Não pode nada. Então você tem um R.A. Que fala ali. Que não pode usar produtos Google. Né. Um R.A.001. Restritivo. Tudo bem. Aqui. E um primeiro passo para você começar. A fazer esse trabalho. É. De levantamento de R.A.s. Um trabalho fundamentado. Mesmo que você ainda não seja arquiteto. Você esteja buscando aí. Sua primeira oportunidade como arquiteto. Levantar R.A.s. Com certeza. É o primeiro e mais importante passo. Que você tem. A dar aí na sua carreira como arquiteto. Tudo bem. Então. Basta você começar a entender. O contexto. Dos produtos. Dos projetos. De uma forma um pouquinho mais macro. Né. E começar a conversar com as pessoas. Começar a entender as necessidades das pessoas. E além disso. Isso né. Materializar isso em algum tipo de controle. Eu gosto muito de trabalhar com planilhas. Porque depois você consegue linkar as informações. E ficar fácil de você localizar. Enfim. Mas você pode fazer isso com um mapa mental. Pode fazer isso até com um caderno. Tá. O importante é que você. Você. Anote essas informações. Converse com as áreas. Né. Entenda o contexto dos produtos. Dos projetos que você está. Né. Ou dos projetos da empresa. De outras. Que você de repente nem está dentro. Mas vai entendendo. Vai fazendo perguntas. Para as áreas. Pegou essas informações. Organize essas informações. Coloca peso. Pondera. Né. Cada um. Dos pontos ali. Pondera eles. Organiza. Com quem que eu falei. Por que que isso é importante. Né. Qual que é o. O impacto disso. Caso isso aqui não seja. É. Não aconteça. Não seja resolvido. Então fazendo isso. Você já vai estar dando seus primeiros passos. No trabalho de levantamento de RAs. E esse conteúdo fez sentido para você Arki. Se você curtiu. Então deixa um like para gente. Porque ele ajuda a gente. A produzir mais e mais conteúdos como esse. Para você. Bacana Arki. Super abraço. Até a próxima.